Olá, tudo bem? E no tema de hoje, nós falaremos sobre a rotina das pessoas surdas no trabalho. É um tema muito interessante e curioso. Vamos lá! Mas antes, curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal da Uníntese. Beleza, vamos começar o tema sobre a rotina no trabalho. Como isso ocorre? É muito importante que vocês tenham compreensão acerca desse tema. Porque no momento em que, num grupo de ouvintes, um surdo é incluído, pensemos, como irá ocorrer a comunicação? É essencial que as pessoas ouvintes aprendam língua de sinais. Pelo menos o básico. Isso é essencial para que a comunicação ocorra plenamente, diariamente, no trabalho. Por exemplo, numa reunião em que haverá muitos colaboradores com o seu chefe, é importante que haja presença de intérprete de Libras para que o surdo consiga se sentir mais confortável e compreenda claramente todas as explicações. As pessoas podem saber a Libras básica e também incluir o intérprete de Libras para que o surdo consiga compreender. Em palestras, em conferências, diariamente, sobre diversos temas, é essencial que o intérprete esteja presente. E é importante que vocês também saibam que, por exemplo, quando o chefe estiver ali passando alguma informação, alguma informação grave ou importante, que o surdo esteja presente. Ele não pode ficar ali à parte do que está ocorrendo. Isso é prejudicial para ele. O chefe precisa oralizar e também informar, conversar diretamente, passando as estratégias e as informações para o colaborador surdo, para que ele compreenda também. Se houver algum problema, algum material que precisa ser organizado, é importante que seja explicado para o surdo, para que ele consiga compreender de uma forma confortável. Isso é importantíssimo. Ah, por exemplo, lá tem a Lei de Cota, que obriga a ter pessoas surdas. Isso é essencial? Mas a inclusão de verdade não existe? É necessária que haja inclusão verdadeiramente dentro do trabalho. É importante que vocês compreendam que a inclusão precisa ocorrer verdadeiramente, com contratação de intérprete, que as pessoas saibam Libras, para que a pessoa surda seja motivada e consiga compreender plenamente as informações, em um ambiente profissional de trabalho, assim como as pessoas ouvintes. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloque aqui as suas sugestões, que semanalmente nós postamos novos vídeos. Tchau!